Alô amor, eu estou esperando o seu e-mail www.com.br e ligue pela internet www.com.br e ligue pela internet Se você me ligar, diga que me ama, que sou seu amor E no céu da sua vida, eu sou a estrela que sempre brilhou E que em seu coração, existe a chama ardente do amor E que em seu coração, existe a chama ardente do amor